Glória a Deus, que Deus abençoe povo de Deus, boa noite Brasil, boa noite povo que está comigo todos os dias orando, clamando, falando com Deus aqui no canal do Youtube. Eu já gostaria pedir para você, já deixar o seu like, gostaria de pedir para você já compartilhar com os teus amigos, já enviar para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que neste momento tem muitas pessoas que necessitam de um milagre das mãos de Deus e milagres não se explica, milagre se aceita e eu já estou vendo já pelos olhos da fé o meu Deus trazendo um milagre para a sua vida, um milagre para a sua casa, um milagre para o seu lar. Não abaixe a sua cabeça, não fuja desta batalha de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ainda que o inimigo diga não. Jesus já estendeu as mãos e já disse sim, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor, esta batalha não tereis que batalhar, Deus batalhará por ti, como a Bíblia chega a mencionar nesta peleja, não tereis que pelejar. Olha que coisa tremenda, você está vendo? São pessoas que estão aflitas, estão desesperadas, porque ainda não conhecem o poder do nosso Deus, porque na hora que você passar a conhecer este Deus, meu querido irmão que nós servimos, você vai entregar tudo nas mãos deste Deus e vai ver este Deus e vai nos trazendo grandes vitórias para a sua vida. Vamos meu querido irmão, vamos minha querida irmã, já vamos nos preparar para falar com Deus, já vamos nos preparar para buscar a presença de Deus, já vamos nos preparar, porque eu sei que neste momento o meu Deus já está trabalhando na vida de muitas pessoas. São muitas pessoas que estão mandando os seus pedidos de oração, são muitas pessoas que estão enfrentando um vale de aflições, estão desempregados. Hoje é dia 7 de setembro, um feriado nacional, muitas pessoas foram até mesmo ir para a igreja, aclamar pela nação, e muitas pessoas ficaram em casa, muitas pessoas receberam também os seus familiares. Conta para mim, como foi o seu dia hoje? Foi uma bênção? Foi difícil? Relata para mim aí, relata, vamos lá, olha aí, quantas pessoas estão dizendo. Pastor, foi uma bênção, estive na igreja aclamando pela nação, que coisa tremenda. Está vendo, queridos irmãos? Hoje foi um dia em que todas as nossas igrejas houve este grande culto, Deus sara a nossa terra. Só tem um que pode sara a nossa terra, o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus se compadece, meu querido irmão, porque a Bíblia chega até a mencionar, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eis que eu ouvirei e virei, olha que coisa tremenda, perdoarei os seus pecados. Deus, ele pode, neste exato momento, ouvir a oração e transformar a situação em que a nossa nação está enfrentando. São muitas pessoas desempregadas, são muitas pessoas que estão, neste momento, numa batalha travada, numa guerra espiritual. E eu tenho certeza que, neste momento de oração, o meu Deus, ele vai entrar, ele vai ouvir, ele vai providenciar, porque eu tenho visto, meu querido irmão, através desta campanha do Salmo 91. O Salmo 91 é muito forte. O Salmo 91, meu Deus do céu. Ei, meu querido irmão, quando nós oramos crendo, o nosso Deus, ele atende na mesma hora. O salmista, ele se expressou neste Salmo, já enxergando a grandeza do nosso Deus. A grandeza de Deus, ele já começou a enxergar a grandeza de Deus. Ele veio, através desta, podemos dizer, uma oração que ele fez. Ele pôde ter fé em Deus, paz em Deus, amor em Deus. Ele pôde ter grandes coisas, meu querido irmão, na sua vida, que ele, ele automaticamente, ele demonstrou para as outras pessoas, que vale a pena andar com este Deus, vale a pena servir esse Deus. O salmista Davi, ele se expressa dizendo, aquele que habita, ele não está dizendo aquele que está distante, ele não está falando com aquele que abandonou a casa de Deus, não. Ele está dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, está vendo, meu querido irmão? Aonde é que você tem repousado? Aonde é que você tem se escondido? Está longe da casa do Pai? Está na hora de retornar, você não acha? Olha quantas coisas acontecendo ao nosso redor. Guerra, peste. Olha quantas coisas vêm acontecendo. Isso tudo é um sinal da vinda de Jesus. É um sinal que Jesus está voltando. E nós não temos mais tempo para perder, não. Agora é servir a Deus de verdade, ficar com Deus, andar com Deus, pedir força para Deus. Porque todos os dias o inimigo vem para tentar abater a sua fé. Todos os dias o inimigo vem para tentar de todas as maneiras tirar você do propósito de Deus. Mas Ele não vai conseguir, porque o nosso Deus, Ele já está pronto para estender as mãos, para ajudar você. Você que neste momento está olhando para a situação de vida que você está vivendo e está dizendo, o que eu vou fazer da minha vida agora? É só entregar o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor e você vai ver, meu filho, você vai desfrutar de bênçãos grandes das mãos de Deus. Você vai ver que a mão de Deus vai estar estendida. Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai proteger você, Deus vai atuar em todas as áreas da sua vida. E além de tudo isso, você vai abrir a boca para testemunhar dizendo, valeu a pena. Porque eu vi a mão de Deus agindo. Eu vi a mão de Deus trazendo uma grande vitória. O salmista Davi, ele pegou esse salmo que já era de Moisés, Então ele já pegou como exemplo e disse, deixa eu também fazer o que Moisés fez quando ele percorreu por aqueles momentos difíceis pelos desertos. Se ele pôde vencer, eu também vou vencer. Se o Deus pela qual eu sirvo é o mesmo Deus que Moisés serviu, então eu vou ver o sinal de Deus na minha vida. E olha queridos irmãos, o resultado. O resultado está aí, quando ele estava diante daquela grande batalha, foi enfrentar o gigante. Davi naquele momento ele não teve medo, porque ele já sabia que mil cairia ao seu lado, dez mil à sua direita, Mas ele não seria atingido. Oh meu pai, que coisa tremenda. Quando nós confiamos em Deus irmão, a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Que não se abalam. Ei meu filho, tem confiado em Deus? Tem entregado tudo nas mãos de Deus? Então prepare para ter uma noite abençoada. Prepare para ter uma noite coberta pelo poder do sangue de Jesus. Muitas pessoas têm medo da noite, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, não conseguem descansar, Porque é muitas guerras, é muitas aflições, é muitas lutas que você tem enfrentado e chega no final do seu dia, A cabeça ainda continua a ficar naquele problema, continua ficando naquele problema, Sua cabeça todo momento fecha os olhos e começa a lembrar do problema. Jesus neste momento, ele vai trazer uma mudança para a história de vida que você está vivendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Faça igual o salmista Davi, quando o gigante vim te afrontar, você já está pronto, preparado para vencer este gigante, E você vai ver o nome do meu Deus sendo glorificado através da oração. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus neste momento. Antes de eu começar a oração, eu gostaria muito que você já enviasse para os seus amigos, E compartilhasse também esta oração com pessoas que você conhece, que precisa de um milagre das mãos do nosso Deus. Porque o salmista Davi diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, ô glória, direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Vamos falar com Deus para que Deus traga uma noite abençoada para a sua vida. Vamos falar com Deus, hoje é dia 7 de setembro, feriado nacional, nós estamos aqui na fé para interceder por você, Orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, porque só tem um que pode, ei meu filho, Colocar as mãos e transformar a situação de vida que você está vivendo, o nome dele é Jesus de Nazaré. Vamos lá, você daí ou daqui, vamos unir a nossa fé, pega os seus pedidos de oração, pode enviar também para mim, Envia agora os seus pedidos de oração, porque eu quero interceder por você, interceder pela sua família neste momento de oração. Clamemos ao nosso Deus, maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez meu Pai, Na tua presença, meu Deus, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão necessitando muito, É de um milagre das suas mãos, é o Senhor, meu Deus, que entra na batalha, é o Senhor, meu Deus, que entra na peleja, meu Deus, Como o Senhor mesmo diz, na sua própria palavra, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, Eu creio, meu Deus, que neste momento de oração, o Senhor já está pelejando pelo teu povo, o Senhor já está pelejando, meu Pai, Pela nossa nação, o Senhor já está pelejando, meu Deus, por esta vida, por este homem, por esta mulher, meu Deus, que anseia por ti, Senhor, Meu Deus, ela necessita muito, é de um milagre das mãos do Senhor, Eu já estou vendo, meu Pai, pelos olhos da fé, o inimigo caindo por terra, e o teu nome sendo glorificado, Move, meu Deus, as tuas mãos agora, Senhor, traga paz ao coração do aflito, traga alegria, meu Deus, ao coração do desesperado, São pessoas, meu Pai, que todos os dias, meu Deus, estão aqui, clamando juntamente comigo, todos os dias, meu Deus, estão aqui, Invocando o teu nome, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que o Senhor é o Deus que peleja pelas nossas vidas, peleja mesmo, Senhor, Por esta pessoa, meu Pai, meu Deus, que o inimigo tem aprisionado nas drogas, Oh, meu Deus, são vidas que o diabo tem lutado de todas as maneiras, meu Deus, ela não aguenta mais esta batalha, Ele não aguenta mais esta batalha, meu Pai, meu Deus, Ele não suporta mais esta guerra, Ele não suporta mais, meu Pai, Este desafio que Ele está enfrentando, e é por isso, meu Deus, que Ele está agora, se unindo juntamente comigo, Necessitando de um milagre, meu Pai, honra mesmo o Senhor, neste momento de oração, meu Pai, A fé deste povo, meu Deus, que clama, este povo, meu Deus, que busca, meu Deus, o Senhor é poderoso para agir neste momento, O Senhor é poderoso para fazer o que o homem não fez, meu Pai, honra, meu Deus, agora, Senhor, através da oração, meu Pai, Que nós estamos fazendo a Ti agora, oh, meu Deus, o Senhor é o Deus que estende as Tuas mãos, Garante, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, que eu me coloco na Tua presença, oh, Deus de poder, Peleja por este povo, meu Pai, peleja por esta mulher, peleja, meu Deus, pelos soldados que estão feridos, Foram feridos na batalha, foram feridos, meu Pai, meu Deus, é uma guerra, é uma batalha, meu Pai, Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor já está com as Suas mãos estendidas, repreendendo, meu Pai, A fúria do inimigo, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar, oh, meu Deus, contra a vida desta pessoa, Vai cair por terra agora, estende, meu Deus, as Tuas mãos, Senhor, tira, meu Deus, esta pessoa, De dentro desta prisão, oh, de dentro, meu Pai, oh, meu Deus, deste calabouço que ela está vivendo, Tu és o Deus que atende a nossa oração, oh, Tu és o Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, Honra, meu Deus, agora, neste momento, meu Deus, que nós estamos entrando na Tua presença, meu Pai, É uma noite, meu Deus, que nós estamos aqui, falando contigo, meu Pai, Necessitando muito, meu Deus, do agir do Senhor, necessitando muito, meu Pai, Que o Senhor venha ordenar vitória, que o Senhor venha ordenar a cura, meu Pai, Ordena, meu Deus, agora, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, meu Pai, Mais um dia, meu Deus, e ela doente, mais um dia, meu Deus, e ele doente, Senhor, Este câncer que está levando, esta pessoa à morte, meu Pai, agora, neste momento de oração, Eu já estou vendo, meu Pai, o inimigo das nossas almas caindo por terra, e o Seu nome sendo glorificado, Honra, meu Deus, a fé desta família, honra, meu Deus, a fé deste homem, honra, meu Deus, a fé dos novos convertidos, Meu Pai, meu Deus, nesta oração, honra, eu clamo pela nossa nação, meu Pai, a nossa nação, meu Deus, Não pode ficar nas garras do inimigo, honra, meu Deus, é a Tua palavra que nos diz, Feliz é a nação, honra, cujo Deus é o Senhor, ó, meu Pai, seja o Deus desta casa, seja o Deus desta família, Seja o Deus deste homem, seja o Deus desta mulher, meu Pai, seja, Senhor, agora, o Deus que liberta, O Deus que transforma, o Deus que age, meu Deus, são vidas e mais vidas que estão se lamentando, meu Pai, À espera de um milagre, estende, meu Deus, as Tuas mãos e transforma para a Tua glória, Meu Deus e meu Pai, quantas coisas lindas os nossos olhos têm contemplado, meu Pai, o Senhor fazendo, Meu Deus, são coisas maravilhosas, meu Pai, através desta campanha, todos os dias, meu Pai, Nós estamos recebendo pessoas e mais pessoas, meu Pai, meu Deus, compartilhando, enviando, meu Pai, Os seus pedidos, ó, Deus de poder, são muitas pessoas, meu Pai, que têm enviado também, Senhor, Ó, Deus de poder e grande glória, que têm enviado, Senhor, até mesmo os seus testemunhos, Meu Deus, os testemunhos são prova que o Senhor está curando, os testemunhos são prova que o Senhor está libertando, Vai, meu Deus, ao encontro desta alma, vai ao encontro, meu Deus, desta vida, Senhor, Que pensou em cometer até o suicídio, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão neste momento, Senhor, Necessitando muito de uma resposta do Senhor, responde, meu Deus, esta oração, Responde, meu Deus, o nosso clamor, responde, meu Deus, agora, o pedido deste homem, O pedido desta mulher, meu Pai, que está de joelhos dobrado, meu Deus, se preparando para dormir, O Senhor é o Deus do livramento, o Senhor é o Deus que coloca as mãos e traz a grande vitória, Meu Deus, traz mesmo o Senhor para esta vida, meu Pai, que está na fé orando comigo neste momento, Está na fé clamando, Senhor, está na fé invocando, meu Pai, porque ela sabe que Tu és o Deus de coisas grandes, Grandes coisas tem o Senhor preparado para as nossas vidas, meu Pai, Grandes coisas tem o Senhor preparado, meu Deus, para nossas vidas, honra então o Teu povo, honra mesmo, Senhor, Esta vida que ora comigo agora, meu Pai, que está com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai, Devido ao sofrimento que está tendo, meu Deus, o Senhor é o Deus que quando vem para fazer, Homem nenhum pode impedir, entra, meu Deus, e age, entra, meu Deus, e peleja, Entra, meu Deus, envergonhando o inimigo do Teu povo, meu Pai, Meu Deus, derruba esta muralha do inferno, derruba, Senhor, esta muralha maligna, esta muralha satânica, meu Pai, Meu Deus, que todos os dias tem vindo para atrapalhar a vida desta pessoa, Todos os dias, meu Pai, tem se levantado contra a casa, contra o lar, mas agora nesta oração, Eu já estou vendo o inimigo caindo por terra, e o Teu nome sendo glorificado, Faz mesmo, Senhor, o que o homem não feias, meu Deus, a Tuas mãos é poderosa, Para abençoar os Teus servos, as Tuas servas, meu Pai, que carece, meu Deus, de um toque das Tuas mãos, A Tuas mãos é poderosa, meu Pai, para tirar, Senhor, todo atrapalho maligno e maléfico, meu Pai, Que tem se levantado diariamente contra a vida dos Teus servos, Move, meu Deus, as Tuas mãos, traz, Senhor, traz o milagre, traz a salvação, traz a libertação, Traz, Senhor, traz para a vida daquele que clama, traz para a vida daquele que pede, Traz, meu Deus, agora, Senhor, para a vida dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, meu Pai, Meu Deus, são muitas pessoas que têm orado, que têm clamado, que têm suplicado, meu Pai, Que têm compartilhado esta oração, meu Deus, está fazendo o bem, Senhor, Eles estão ajudando a evangelizar, abençoa a vida deles, abençoa mesmo, Senhor, Que o inimigo das nossas almas venha cair por terra, que todo o levante do inimigo, meu Pai, Venha cair por terra, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, transforma, meu Pai, As lágrimas do que chora, atende, meu Deus, o nosso pedido, atende, meu Deus, o nosso clamor, Atende, meu Deus, agora, Senhor, a oração desta mamãe, a oração deste papai, A oração deste jovem, a oração desta jovem, meu Pai, meu Deus, ela não pode mais continuar, Senhor, Meu Deus, do jeito que está, a Tuas mãos é poderosa para a liberdade, a Tuas mãos é poderosa para fazer milagres acontecer, Faça, meu Deus, agora, em prol desta vida, em prol desta família, é o que eu te peço agora, E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, que bênção, que bênção, que bênção, Você sentiu o toque de Deus aí? Sentiu o toque de Jesus na sua vida aí? Que coisa tremenda, hein? Que coisa maravilhosa! Jesus é poderoso, meu querido irmão, para trazer uma grande vitória para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Tudo é possível, aquele que crê, então prepara, levante a sua cabeça e já prepara para ver o agir do nosso Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Deus já preparou tudo, quando a mão de Deus vem, meu querido irmão, homem nenhum pode impedir, é isso que você precisa entender. Eu já estou vendo as mãos de Deus, abençoando a sua vida, eu já estou vendo as mãos de Deus, abençoando a sua casa, através desta oração. Receba esta oração, receba o livramento, receba a libertação, receba a transformação de Deus para a sua casa, para o seu lar e também para a vida da sua querida e amada família. Ei, lembre-se, hein? Não fique longe da casa de Deus, hein? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita. Não fique longe da casa de Deus, não fique longe da presença de Deus, não fique longe. Não, 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 não. Se aproxime de Deus, se entregue totalmente a Deus e você vai desfrutar de uma benção muito grande das mãos do nosso Deus. É o próprio Deus entrando em ação e trazendo vitória para a sua vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem bênção do céu chegando aí, hein? Tem milagres de Deus chegando para você aí. Agora só depende de você levantar a sua cabeça e desfrutar dessas grandes bênçãos das mãos do nosso Deus. Compartilhe esta oração, envie para os seus amigos o maior número de pessoas que você possa enviar. Ajude a evangelizar, ajude a evangelizar, ajude a evangelizar, porque com toda certeza a mão de Deus estendida já está. Você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o que Deus vai realizar, você vai ver o que Deus vai colocar, meu Deus do céu, na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Eu já estou vendo, eu já estou vendo pelos olhos da fé, muitas pessoas recebendo um grande milagre das mãos do nosso Deus. Coisas boas devem ser compartilhadas, lembre-se disso, hein? Não fique aí compartilhando fake news, não, 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 não. Compartilhe tudo que é bom, compartilhe a oração, compartilhe as pregações, compartilhe com pessoas. Sabe por quê? Através de você compartilhar, tem pessoas que ele não vai falar nada para você, ele está no silêncio. Ele não está compartilhando com ninguém, ele está pensando em tirar a vida. E na hora que você enviar esta oração para esta pessoa, você vai estar ajudando a salvar esta alma. Porque Jesus vai falar fortemente ao coração dele, Jesus vai falar fortemente a vida deles, Jesus vai falar fortemente para transformar, para libertar, para arrancar. A fúria do inimigo tem sido grande, mas o nosso Deus, ele é muito maior. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você foi abençoado através desta oração, compartilhe comigo o seu testemunho. Envia lá no Instagram, arroba Pastor Rivair. Pode enviar, envia agora mesmo que eu vou atender você. Pode enviar, hoje é dia 7, dia 7 de setembro de 2023. 2023, 2023, nós estamos aqui orando por você. Não sei qual é a hora que você vai orar, mas eu te peço mais uma vez, compartilhe. Clique aí, deixe o seu joinha. Quanto mais joinha deixar, mais o YouTube vai espalhar esta oração para outras pessoas. A oração da noite, a oração do Salmo 91. Seja guardado e protegido pelas mãos de Deus e agora para todos sempre. E você diz amém.